Olá a todos, sou Rico e descobri recentemente que tenho sobrecarga de ferro, uma condição também conhecida como hemocromatose. Então, neste vídeo, quero compartilhar minha história sobre o que levou ao meu diagnóstico, o que aprendi sobre sobrecarga de ferro depois que soube que tinha e como está indo meu tratamento até agora, que envolve plebotomias semanais. Não soa bem, é difícil de pronunciar, e deixe-me dizer, é ainda mais difícil de passar. Na verdade, não é tão difícil. Estou lidando bem com isso. De qualquer forma, bem-vindo a este episódio muito especial sobre sobrecarga de ferro, também conhecida como hemocromatose. Então, tudo isso começou há meio ano com o meu check-up médico anual. Você vê, por lei, as empresas japonesas são obrigadas a oferecer exames médicos gratuitos para seus funcionários uma vez por ano. Então eu entrei, peguei meus resultados de volta, pensando que vou passar com louvor porque vivo com um estilo de vida saudável e estereotipado. Eu como frutas, como vegetais, vou à academia, malho, faço musculação, meu peso está em uma forma razoável. Mas recebi meus resultados e tirei um F ou algo assim. Eu disse que minhas enzimas hepáticas estavam muito altas. Então eu pensei, ó, isso é como um falso positivo porque eu faço musculação, o músculo quebra no sangue, deixe-me interromper o exercício por duas semanas e fazer um novo teste. E essa foi realmente a parte mais difícil até agora, não ir à academia por duas semanas. Portanto, sem exercícios, sem treinamento com pesos por duas semanas, fiz um exame de sangue de acompanhamento, as enzimas ainda estavam altas. Então eu conversei com minha médica e ela disse, você sabe, se você estiver tomando suplementos, eles podem ser prejudiciais ao seu fígado e então podem estar causando o aumento de suas enzimas. Então pensei que tudo bem, deixe-me cortar todos os meus suplementos, espere mais um mês, voltei, as enzimas hepáticas ainda altas. Então, minha clínica geral não sabe realmente o que está acontecendo, então ela me mandou para um hospital para ver um especialista em fígado. E então eu vi o especialista em fígado, conversei com ele, fiz um ultrassom do meu fígado, deu negativo, descobri que não tenho doença hepática gordurosa, e então fiz uma ressonância magnética junto com mais um bilhão de exames de sangue e então, finalmente, ele teve um palpite do que estava acontecendo de errado. Ele disse que tenho sobrecarga de ferro, o que significa que meu corpo está absorvendo muito ferro. No começo eu pensei que o ferro é a coisa boa que eu consigo do frango, eu consigo do veado, eu preciso ter certeza de que tenho o suficiente para abastecer meus treinos e outras coisas e construir músculos. Eu possuo ferro, é ótimo. E ele é como, sim, mas você tem muito disso. E para você ter uma ideia de quanto eu tenho, o ferro em sua corrente sanguínea e em seu sistema é medido pelos níveis de ferritina, porque a ferritina é o que armazena o ferro para uso posterior. E eu verifiquei meus níveis de ferritina e você percebe que onde a faixa normal é de cerca de 10 na extremidade inferior até 100 e isso é talvez normal, certo? Os meus estavam em 600, quase 700, o que é muito alto. E se você chegar a mil, é como o ponto de ruptura, onde, se você for além disso, corre um risco muito maior de câncer e coisas realmente ruins. Porque o que acontece é que a ferritina acaba armazenando o ferro extra em seus órgãos, como o fígado ou o coração. Você sabe, lugares onde o ferro não deveria estar. E esse ferro vira fibra, que é uma fibrose, que leva a todo tipo de coisa nada legal, né? Então eu disse, tudo bem doutor, o que você recomenda que eu faça? Ele é como, bem, eu quero ter certeza de que isso é o que realmente está acontecendo. Quero fazer uma biópsia do fígado. Não se preocupe, é fácil. Nós apenas pegamos esta agulha bem fina e espetamos em você e retiramos um pedaço do seu fígado. Sem problemas. Eu, você vai passar a noite aqui, volte, sabe, no dia seguinte, não se preocupe. Eu estou tipo, sim, sim, há preocupações aqui. Ok, então suponha que seu palpite esteja correto, então o que acontece? Você diz, oh, vamos começar a tirar o seu sangue e vamos colocá-lo em algumas drogas. Tipo, ei, 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 espere um segundo. Não quero entrar na faca. Eu não quero usar nenhuma droga. E o que quer que você esteja falando, como tirar sangue ou o que quer que seja, eu realmente não entendo o que você quer dizer. E então eu tenho um óculos de controle muito interno. Isso significa que sinto o que acontece em minha vida como resultado das ações que tomei em minha vida. Então, se eu tenho ferro alto, pensei que devo estar comendo muito ferro, o que é bastante óbvio. Eu estava comendo muita carne de veado e muita galinha. Então eu disse ao médico, ok, deixe-me ver se consigo consertar isso com minha dieta. Dê-me um mês. Eu mudei minha dieta, mudei meu estilo de vida. Deixe-me voltar para você. E ele estava um pouco hesitante, mas ele disse, você sabe, não é uma emergência. Veja o que você pode fazer e volte, certo? Então eu fui para casa e pensei, tudo bem, eu o convidei para o encontro de Jesus. Vamos fazer uma mudança. Estou disposto a fazer tudo o que puder para evitar ir à faca. Sauna para suar ferro. Será que vai dar certo? Bem, eu não sei. Deixe-me tentar. Banhos frios para aumentar minha circulação para fazer o sangue fluir, talvez me livrar de um pouco do ferro dessa maneira. Isso funciona mesmo? Isso conta? Bem, eu não sei. Deixe-me tentar. É, e claro, mudei minha alimentação. Não há mais carne de veado. Chega de veado rocaido delicioso e tenro. Não, não mais. Reduziu bastante o frango que como também. E a minha proteína vem mais dos ovos, do iogurte e do requeijão. Certifique-se também de que estou comendo gorduras saudáveis suficientes para manter meus hormônios. Porque meu objetivo número 1 na vida agora é colocar as coisas de volta nos trilhos, colocar minhas enzimas hepáticas de volta nos trilhos e baixar meus níveis de ferritina. Portanto, este não é o momento para estar em déficit calórico. De jeito nenhum, nem estou me pesando, nada disso. Eu tenho que recuperar minha saúde primeiro. E assim, conforme ajustei minha dieta, também aprendi que existem dois tipos de ferro, o ferro rene e o ferro não rene. O ferro não rene é encontrado em frutas e vegetais e o ferro rene é encontrado em carnes como frango e especialmente carne vermelha como carne de veado. Na verdade, a carne de veado era o número 1 na lista de alimentos com ferro rene. E então o ferro não rene encontrado em frutas e vegetais é realmente mais difícil para o seu corpo absorver, o que pode ser o motivo pelo qual alguns vegetarianos, alguns veganos têm baixo teor de ferro, embora comam frutas e vegetais que na verdade são ricos em ferro. É porque esse ferro é ferro não rene e mais difícil para o seu corpo absorver. Por outro lado, o ferro rene é muito mais fácil de ser absorvido pelo corpo. E como eu disse, Venison era o número 1 na lista de ferro rene. Então cortei a carne de veado, reduzi a quantidade de frango que comia e ao mesmo tempo comecei a pesquisar a hemocromatose. Acontece que a hemocromatose hereditária onde você obtém um gene, ou você pode ter um gene que faz com que seu corpo não saiba quanto ferro está realmente absorvendo e você acaba absorvendo demais. Talvez devido a evolução houve um tempo em que isso poderia ter sido benéfico, como o tempo de fome. Mas agora não é tempo de fome, então não preciso do ferro extra. Mas meu corpo não sabe disso, então fica muito armazenado. É, e isso é hereditário, especialmente para caucasianos ou descendentes do norte da Europa. E meu pai realmente fez um exame de sangue e descobri que ele é um portador não afetado de hemocromatose. Portanto, há uma chance muito grande, não grande, talvez uma em uma ou o que quer que seja, mas há uma chance de eu ter herdado a hemocromatose do meu pai, embora ele não tenha sido afetado. Ao mesmo tempo que estou pesquisando sobre essa doença, acaba sendo plebotomia, sangria, ou como eu gosto de chamar, apenas sanguessuga, porque é muito mais fácil, sanguessuga, uma palavra, né? É, onde eles tiram sangue e então seu corpo precisa usar o ferro armazenado para repor o sangue que você perdeu. E esse é o tratamento padrão para sobrecarga de ferro. E então eu estou tipo, ok, eu posso fazer isso sozinho. Então fui ao centro de doação de sangue da Cruz Vermelha em Udauacocho. Tchau. Acontece que eu tenho pressão arterial muito baixa. A primeira vez que verifiquei minha pressão arterial na máquina, ou, não o médico, acho que como assistente, viu isso. Colocam a manga, aperta e os números aparecem. Ele é como, isso deve ser um erro. Deixe-me tentar de novo. Ele tenta novamente. Pressão arterial ainda baixa. Ele é como, vamos fazer você ver o médico. Ele pode verificar não usando esta máquina, mas usando como um dispositivo manual, certo? Então eu vou ver o médico. Ele verifica minha pressão arterial, aumenta e pergunta, você está bem? E? Não é tão difícil. Não é como Tsurai e sua vida. Você não está cansado nem nada. Eu estou tipo, não, eu me sinto bem. Ele está tipo, sua pressão arterial está muito baixa. Tem certeza de que está bem? Não, eu estou bem. Mas eles não me deixaram doar. Minha pressão arterial estava muito baixa. Então eu estou tipo, ok, eu quero me livrar do sangue. Quero a sanguessuga e as plebotomias. Mesmo, deixe-me voltar ao especialista em fígado, mas desta vez com o meu cartão gratuito de biópsia. Eu imprimi os resultados do laboratório que meu pai obteve, que mostraram que ele era um portador não afetado ou provavelmente não afetado de hemocromatose, mostrou que o especialista em fígado disse que ele está bem. Então agora que você tem isso, podemos pular a biópsia e ir direto para a flebotomia, ótimo. Inscreva-me certo e então meu especialista em fígado também estava preocupado com minha pressão arterial baixa. Então começamos com 200 mililitros de sangue. Sem problemas. Na próxima semana mais 200 mililitros. Sem problemas. E assim, na terceira semana, eles aumentaram para 400 mililitros. Eu me senti bem naquele dia. Mas no dia seguinte, tive um pouco de dor de cabeça. Bem, tenho lentes de contato, certo? Disposto para contatos de duas semanas, parecia que se você deixasse seus contatos por muito tempo, como se você os usasse por mais de duas semanas, é aquele tipo de dor de cabeça. Nada grave, mas não tenho dores de cabeça. Então, mesmo com uma pequena dor de cabeça é como, uau, isso é alguma coisa, certo? Mas ao mesmo tempo me senti bem e depois de alguns dias me senti melhor. Meu apetite está muito alto, então estou comendo muito. Eu ganhei um pouco de peso, mas novamente isso não é problema. E voltei e meu fígado, enquanto isso está acontecendo, estou verificando meus níveis sanguíneos e acontece que um mês em que eu mesmo mudei meu estilo de vida, minha ferritina caiu 100 pontos, em média de 25 pontos por semana. Além disso, minhas enzimas hepáticas deram um grande salto na direção certa. Então eu, apesar do que o guru sensei disse, eu realmente mudei meu estilo de vida e comecei a progredir na direção certa para me livrar da sobrecarga de ferro. Ao mesmo tempo, as plavotomias também ajudaram muito mais e, a partir de hoje, minhas enzimas hepáticas estão dentro da faixa normal, no limite superior da faixa normal, mas estão de volta à faixa normal. E minha ferritina caiu para cerca de 360 agora, com o objetivo de baixá-la para 10. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas certamente estou indo na direção certa. E fiz este vídeo para aumentar a conscientização sobre a sobrecarga de ferro. E assim, com este vídeo, espero aumentar a conscientização sobre a hemocromatose. Então, da próxima vez que você fizer seu exame de sangue, peça para verificar seus níveis de ferritina e veja onde eles estão e se estiverem altos, você verá o que pode fazer e se estiverem normais. Ótimo, não se preocupe. E se eu pudesse fazer tudo isso no Japão em japonês através do sistema de saúde japonês, você deveria ser capaz de fazê-lo em seu país de origem falando em sua casa, não em sua língua nativa, em sua língua nativa. Acredite em mim, será muito mais fácil para você do que para mim. Ninguém gosta de médicos. Ninguém gosta de ir aos hospitais. Ninguém gosta de fazer um exame de sangue, a menos que precise. Bem, mesmo se você precisar, você realmente não quer ir buscá-lo, certo? Ah, mas, ao mesmo tempo, sua saúde é a coisa mais importante e você precisa checá-la. E se eu pudesse fazer tudo isso no Japão, em japonês, você mesmo pode fazer. Então é isso. E isso novamente, esta é apenas a minha história. Não tome nada que eu fiz além de fazer o exame de sangue. Entendeu? Qualquer outra coisa, foi exatamente o que fiz, não deve ser tomada como conselho médico ou algo assim. Se você ouvir um cara aleatório do YouTube para obter conselhos médicos sobre sobrecarga de ferro... Você é louco. Vá ao seu médico e confira. Ao mesmo tempo, se eu puder aumentar a conscientização e mais pessoas souberem sobre essa condição e talvez alguém seja examinado e descubra... Oh, eu realmente tenho isso. E então eles comecem a tomar as medidas necessárias para melhorar a condição. Comece a ir para os tratamentos ou o que quer que seja. E isso seria... Você sabe, incrível e incrível. De qualquer forma, obrigado por assistir. Vou mantê-lo atualizado sobre como está minha recuperação e meu progresso. E vejo vocês na próxima. Mantenham-se saudáveis, meus amigos.